Dos criadores de O Príncipe do Egito, chega-nos um verdadeiro clássico. A DreamWorks Home Entertainment convida-o para uma nova aventura na animação. Na sequência da tradição dos contos clássicos, épico e grandioso, uma das mais belas histórias que subsistirá no tempo. Fala ao faraó do meu dom. Disseram-me que basta descrever-te um sonho para que o interpretes. É verdade? Prepare-se para acreditar no milagre dos sonhos. A DreamWorks Home Entertainment apresenta o conto clássico de um homem com um incrível tom. José, rei dos sonhos. Um filme para toda a família.